Fala galera tutodons na área aqui é o Ju Subzero trazendo aí mais um vídeo e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um pouco mais do auto-stamper para quem não sabe o auto-stamper é um app disponível para Android que ele coloca automaticamente data hora posição em GPS tá entre outras coisas incluindo assinatura virtual em suas fotos tiradas em tempo real isso mesmo em tempo real e significa que quando você tirar uma foto tá seja onde você estiver ele automaticamente vai colocar essas coisas em suas fotos ou imagem deixa eu aumentar aqui é aqui está o meu smartphone espelhado tá ou seja tudo que eu fizer você vai acompanhar em tempo real aqui lembrando também que o app não é grátis ele é pago beleza se você baixar na Play Store você vai ter que comprar aí para remover as propagandas e liberar totalmente aí a funcionalidade dele mas aqui no tutodons na descrição do vídeo tem um link aqui que vai desbloquear tudo para vocês aí tá ok tudo que você vai ter que fazer inscrever no canal aqui logado uma conta do Google beleza e baixar o app aí aconselho a fazer isso baixar inscrever no canal pelo computador mas se você não quiser pode estar fazendo pelo seu próprio smartphone então bora vídeo de aula aqui em cima esse botão aqui vai ter que ser habilitado se ele não tiver habilitado tá ele não vai colocar aí a as estampas em suas fotos ele habilitado vai colocar não habilitado não vai colocar em formato aqui ó você vai observar que tem vários tipos de formato diferente que você pode estar utilizando aí o que eu mais gosto é o padrão do brasil que é só colocar dia mês e ano é o que eu mais gosto o que eu uso não significa que vocês não terão que usar também tamanho da fonte e tá eu vou deixar bem grande aqui para vocês observar para vocês verem melhor aí tá beleza o formato de fonte aqui e aqui é o tipo de fonte que ele vai te fornecer eu não acho isso relevante tá eu já deixo no padrão mas vocês podem estar mudando cor do carimbo aqui é interessante também eu gosto dessa cor chamativa mesmo verde limão e essa funcionalidade aqui carimbo de assinatura e carimbo de gps tá você pode estar colocando também habilitando essas funções aí contagem de carimbo é essa opção aqui é o seguinte aqui é o número total de usuários que já colocaram tá fotos aí mas aqui é o número de fotos aqui não significa que o número de usuário não perdão eu por exemplo tirei duas fotos com esse app até agora aqui é o número total de fotos tirado com ele a notificação de carimbo deixa essa opção aqui então ativada aqui ó visualização você pode tá vendo como é que vai ficar beleza ele vai tirar uma imagem de seu seu ao paper aí tá seu fundo de tela e vai colocar uma estampa nela só que não vai ficar é só um exemplo aí para você você notar deixa eu ver mais aqui e aqui ó essa opção aqui de permissão para o cartão sd se as suas fotos tiradas for para o cartão sd você vai ter que habilitar isso isso aqui você vai ter que dar permissão para o app trabalhar com seu cartão sd se não ele não vai trabalhar simplesmente não vai funcionar eu vou ter que dormir bem rápido aqui galera se você observar aqui a minha bateria tá 27 por cento e se possa também viciado então tá ligando muito rápido para eu já mostrei para vocês deixa eu fechar isso aqui pronto eu queria mostrar outra coisa também interessante o carimbo de assinatura tá alto-stamper vamos lá aqui a assinatura então você pode estar mudando aqui para o seu nome beleza que assinatura ok aquilo que nós já informou lá se você for ativar você pode estar colocando aqui por exemplo seu nome é formato de fonte posição do carimbo aqui você vai ter configurar vamos lá e pronto aqui é o seguinte você vai selecionar aqui de acordo com vai colocar em posição de acordo com a sua necessidade no meu caso eu utilizo ela aqui em cima mesmo na posição horizontal mas você pode estar configurando e mudando tudo aqui agora são aquelas coisas que eu havia informado já colocar assinatura aqui você pode ligar essas funções e aqui que você vai habilitar elas assinatura você pode habilitar também o gps é claro que eu vou fazer isso agora tá pode visualizar mais uma vez aqui você pode estar fazendo tudo eu bloqueio ela aqui em cima então ela não vai sair daqui tá eu coloquei bloqueado para ninguém fuçar aqui depois eu ensino como fazer isso beleza então agora que eu vou fazer vou tentar tirar uma foto aqui se a minha bateria deixar você ver com o ep vai funcionar então já tá tudo ok aqui eu vou sair dele tá vou abrir a minha câmera eu utilizo snap câmera que é o melhor aplicativo para câmera do Android expliquei vou tirar uma foto rapidinho aqui ó ó ó ó ó ó já取ou a foto aí você vai aguardar um pouco pouco tá você pode sair pode fechar a câmera não importa não que o app vai trabalhar na hora que aparecer aqui embaixo e vamos esperar você pode estar até vendo a câmera a imagem aqui também a lá tá vendo carimbo adicionado com sucesso de o seu apareceu isso vai acontecer em tempo real lembrando mais uma vez que isso não vai acontecer com as imagens que você tem no seu dispositivo tá isso não vai acontecer com elas vai acontecer com as próximas fotos que você for tirar aí aqui veja bem ficou meio apagado aqui galera mas é porque então tá no espelho ou seja meu meu smartphone tá sendo espelhado então tudo que estou fazendo está acompanhando em tempo real mas aqui tá apagado no computador mas então tô vendo imagem perfeitamente então é muito bom se você gostou do vídeo deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí